Vamos fazer um pequeno exercício de pronúncia e também vamos aprender e ampliar o nosso vocabulário em francês. Vamos estudar duas palavrinhas, abeia, aboyer, ou seja, abelha e latir. Vamos lá então. Vamos repetir. L'abeia habite dans un rouge. L'abeia habite em uma colmeia. Uma colmeia. As abelhas, aqui está no plural, fazem mel, fazem o mel em sua colmeia. Aqui está a colmeia, aqui está a nossa abelha. Então, vamos ver agora a segunda palavra. Aboyer, aboyer, latir. Le chão, aboie, aboie, com, le factor, le factor, arrive. Então, latir, o cão, le chão, aboie, late, com, le factor, quando o carteiro chega, arriba. Vamos estudar, repetindo agora, essas palavras. Abelhas. 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 Então, vamos treinar essa pronúncia agora, das palavras individualizadas. Para nós fixarmos melhor a nossa pronúncia, tá? Abeia. Abeia. O E, no final, não se pronuncia, mas se pronuncia quase como um A aqui. O I, L, L. Abeia. Abeia. L'abeia. L'abeia. Habite. Habite. Dom. Dom. Bem nasalizado, né? Dom. Dom. Zon. Dom. Zon. Né? Uma ligação aqui. Dom. Zon. Dom. Zon. Em uma. Ruche. Ruche. É uma colbeia. L'ezabeia. Né? As abelhas. L'ezabeia. Aqui também já é uma ligação. Aqui é uma... Aqui é uma consoante. Aqui é uma vogal, né? Ligação. Corre muito no francês. Les abeias font du miel. Esse T aqui é mudo, né? E o O nasalizado. Font du miel. OU, né? Não é du. É du. Du miel. Dom. L'or. 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 Ruche. L'or. Ruche. L'or. L'or. É o som particular ao francês, né? Não tem nem representação no português, né? Então... Mas se lê aqui. Dom. L'or. Ruche. Agora. Aboyer. Aboyer. Né? E R no final. A gente lê como E. Né? Aboyer. Então... L'or. 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 Aboyer. Aqui OI. É... Sua como OI, né? Então... L'or. 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 Arrive. Arrive. Esse aqui pode quase que pronunciar como um A, né? Então... Aboyer. Quand les factores arrivent. Tá? Então eu vou deixar esse... Esse... Essa videoaula, tá? Aberta aí pra comentários, tá? Então eu gostaria que vocês comentassem bastante essas particularidades aqui da pronúncia. Né? Se vocês entenderam perfeitamente ou vocês acham que a pronúncia tá incorreta em algum ponto. Tá? Então a gente vai discutindo lá nos comentários aí que a gente vai deixar essa videoaula aí no YouTube aí, tá? Então tá. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.